Pra que isso? Oi, de novo. Oi. 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 É que, ah, temos comida indiana e, ah, sabemos como mudar, é estressante. E quando eu estou estressado, bom, acho que comida e boa companhia são reconfortantes. E o curry é um laxante natural e eu não preciso te dizer que um colo limpo é uma coisa a menos pra se preocupar. Leonard, eu não sou experto, mas acho que no caso de um convite para uma refeição é melhor não fazer referência aos movimentos peristálticos. Ah, você está me convidando pra comer? Ah, é. Ai, mas que legal, eu vou gostar muito. Que bom. E aí, o que vocês fazem pra se divertir? Hoje nós tentamos nos masturbar por dinheiro. Enchanté, Marcel. Howard Wolowitz, Departamento de Física Aplicada da Caltech, já deve conhecer um pouquinho do meu trabalho. Agora na órbita da maior lua de Júpiter, tirando fotos em alta resolução. Penny, eu trabalho na fábrica do cheesecake. Vem, eu te mostro como se liga o chuveiro. Bonne douche. O quê? Como é que é? É bom banho em francês. É um sentimento que eu sei expressar em seis línguas. Guarda isso pro seu blog, Howard. Siga tão quai já, óbvio. Olha, não rola, eu não vou passar o ano novo numa loja de gibis vestida com uma fantasia da Mulher Maravilha. Meu Deus, eu não vou passar o Aquaman. Ele vai de Mulher Maravilha se você for o Aquaman. Eu sou o Batman. Bom, eu acho que não. O verdadeiro Cavaleiro das Trevas avisa os colegas da luta contra o crime quando vai se atrasar. Eu vim andando, eu não consegui fazer o Raja subir na minha scooter. Eu já disse uma vez e vou repetir. O Aquaman é um bosta. Olhem para o céu. É um pássaro. É um avião. E esqueci o resto. Tá bom, vamos acabar com isso. Espere um momento em que universo a Mulher Maravilha é loira. Relaxa, ninguém vai olhar pro cabelo dela. Ai! Aliás, ai! Gente, pensa bem. Sem o Sheldon, a maioria de nós não teria se conhecido. Mas a Penine ia morar do outro lado do corredor. E com o Leonard fora de cena, todos nós sabemos como seria. Jura? Oi, Sheldon. Olá. Tá lavando roupa? Tá? Claro que estou lavando roupa. A noite de sábado é a noite de lavar roupa. E eu estou na lavanderia. Então, eu acho que a sua inferência é justificada. Ah, a minha inferência é justificada? Ai, Sheldon, você é tão engraçado. Mas enfim, eu tenho que lavar minhas roupas também porque elas estão tão sujas. Quase tão sujas quanto a garota suja que está com elas. Tá bem, já chega. Continua. E aí, o que você acha? Um pouco assimétricos, mas nada com o que se preocupar. Anda, Sheldon, eu preciso de você. Pra quê? Pra me possuir. Eu não vou fazer nada até você vestir uma camisa. Anda, Sheldon, você e eu bem aqui. Penny, pela milionésima vez, eu estou me guardando pra alguém especial. Talvez uma neurocientista fofa que use óculos com cabelos cor de lama. Sei como fazer você mudar de ideia. Já chega. Por bem, tava legal. Fez alguma coisa interessante hoje? Ah, não. Saí pra fazer compras com a Amy. Ela queria escolher uma roupa legal pra ir no velório. Peraí, o Sheldon vai no velório. Nós prometemos que ninguém ia. Ah, que idiota. Também acho. Eu queria ir sem que ninguém descobrisse. Bom, já que a Amy vai, você quer que eu vá? Pra te dar apoio? Ah, você é um amor, mas o lugar vai estar cheio de velhos chatos. Eu não sei como pode me ajudar nisso, Penny. Tá bem. Eu vou amarrar o sapato enquanto você pensa. Ah, pode ir. Você vai ser de grande ajuda. Sabe que pode matar alguns deles, não é? Aí todos vão ser titulares. Inacreditável. Você tem a pachorra de aparecer aqui só pra puxar o saco do comitê de gestão. Você também veio. Desculpe, eu estou aqui pra homenagear o professor... Tupperware, sei lá o nome dele. Eu também. O falecimento dele fez eu me sentir... Mal. Ora, 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 Sheldon. Que surpresa ver você aqui. Isso me leva a crer que a loja de três em Glendale não está em promoção, afinal. E você? Você disse que não viria também. Eu tenho sotaque, você não sabe o que eu disse. Eu quero saber por que a Penny está aqui. Eu vim aqui apoiar o meu homem, igualzinho a você. E o que você vai fazer? Anotar os pedidos e trazer errado? Faz. O que houve ela já fez? Ela quer flertar com os membros do comitê de gestão pra favorecer a candidatura do Leonard. Ai, não acredito. Esse é um golpe muito baixo. Não fica aí parada. Põe os peitos pra fora. Uh, briga de suricate. Estão perdendo seu tempo. O Sheldon é o mais qualificado para a vaga e nenhum seio que desafia a gravidade pode mudar isso. É sério, isso é fita? Como eles ficam em pé assim? Dois coelhos com uma cajadada só. Vocês dois deviam se envergonhar. Usar mulheres pra beneficiar sua campanha com sexualidade. E com sei lá o que a Amy tem. Você quer dizer que a minha namorada não tem sexualidade pra explorar? Sim. Tá bem, porque não ficou claro. O Sheldon. O que foi? Tinha ficado ambíguo. Bom, agora está claríssimo. O que vai fazer com isso? Falando umas bobagens da mãe dele. É claro. Ele não ia gostar nada disso. Ontem à noite eu estava sentindo estranhos desejos sexuais e encontrei a sua mãe por acaso. Peraí, peraí. O que a gente está fazendo aqui? Eu não sei o que você está fazendo, mas eu estava prestes a insinuar que eu tive coito com a mãe do Raj por um dólar. Não, você pode fazer o que quiser, mas eu não quero perder meus amigos por uma vaga. Amigos são pra sempre. A vaga também. Anda! Não, eu vou pra casa e deixar o meu trabalho falar por si só. Tem razão. Estou acima disso. Como eu estava em cima da sua mãe ontem. E você, Sheldon? O que acha que eu devo fazer? Bom, você sempre será um sucesso acadêmico, mas... Duvido seriamente que você vá fazer mais amigos. Eu não quero mais nenhum, mas vamos embora. Está brincando? Vai ter um prazer cuidar do seu filho. Eu não posso pedir isso a você. Bobagem. As crianças me adoram. Tem alguma coisa em mim que faz elas rirem e rirem? Não, não vamos perder pra esse otário. É... Que se dane, vou encarar. Opa, espera. Que se dane, vou encarar, foi o que eu disse pra sua mãe ontem à noite. Não se preocupe, eu não disse de verdade. Eu acho esse conceito de coito ridículo e desagradável. Por quê? Eu não botei os peitos pra fora. Tão aliviado da polícia ter prendido aquele macaco psicótico geneticamente modificado. Ela é minha namorada, eu juro por Deus. Ela é minha namorada, 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 ela é minha nam Obrigado.